Antes de nós louvarmos o Senhor, gostaria de deixar aqui para a meditação da igreja, em João, capítulo 12. Estou muito feliz por estar aqui comigo com o povo de Deus. Ontem foi uma bênção, a chuva não atrapalhou os adoradores. Porque quem adora o Senhor não olha para o clima. Mesmo com chuva, com frio, está aqui adorando o Senhor. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Se você tem o intuito de louvar o Senhor, você vai sair daqui e não deixa a pessoa. A palavra do Senhor, em João 12, diz assim. Então Maria, tomando um livro de bálsamo, de nado, puro, muito e precioso, ungindo os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e enxam toda a casa com um perfume. Amém? A Bíblia nos ensina aqui que estava havendo uma ceia na casa de Simão Lebroso. E a Bíblia diz que estava reunida ali Marta, Maria, João, os discípulos de Jesus. E cada um tinha uma motivação ali. Mas a motivação, que eu quero te chamar a atenção, é a motivação de Maria. A Bíblia diz que ela ofereceu tudo o que ela tinha. Ela ofereceu perfume. Aquilo era o melhor que ela tinha para oferecer. E quando nós oferecemos algo para Deus, vem aquele que vai dizer. Para que tudo isso? A Bíblia diz que entre os discípulos ali que estavam naquela ceia estava Judas. E Judas criticou Maria porque ela ofereceu tudo o que ela tinha para Jesus. Mas o que eu quero te chamar a atenção, que ao mesmo tempo que Maria ofereceu tudo, ela ficou com tudo. Porque a Bíblia diz que quando ela pegou aquele óleo de nato puro, caríssimo, e eu quero dizer para você que nato para a gente, extraí ele, não extraí da fone artificial, extraí ele da planta, tem que ser machucado, tem que ser triturado. Ou seja, o crente, para dar uma verdadeira adoração, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser triturado. Quando você passa pela prova, você dá glória. Quando você passa pela prova, você desce de madrugada. Então, quando ela pegou aquele óleo de nato puro e ela ofereceu a Jesus, ela enxugou com seus cabelos. E Judas disse assim, ó, para que tudo isso? Então, estão dizendo aqui para nós, ó, para que essa conferência toda? Para que esse bando de crente é reunido? Para que esse som? Para que esse microfone? Para que esse movimento todo? É porque Deus merece o melhor. E mais ofereceu o melhor. Entenda que quando ela pegou os cabelos, e ela enxugou os pés de Jesus, aquele olho que ela ofereceu, ela tomou tudo de volta. Tudo voltou para ela. Sabe o que eu quero te dizer? É que vai ter recompensa. O seu cabelo vai ter recompensa. A sua perda de sono vai ter recompensa. Eu tenho certeza que este evento aqui, para quem estava mais na frente, eu tenho certeza que passou prova, passou luta. A nossa igreja não pode estar toda aqui. O pastor Mauro disse, Marraquel, pode me ligar. Que se precisar, nós vamos mandar cá. Eu vou levar mais problema com o pastor Mauro, não. Já basta essa chuva aí, que foi um imprevisto. Ontem vocês viram como é que foi. Eu vou levar problema com o pastor, não. Mas eu tenho certeza que tudo o que nós fizermos vai ter volta. Amém? Amém? O seu lugar de pé, no nome de Jesus, nesta noite. Aleluia! Continue adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que para entrar no céu não precisa fazer barulho. Mas é impossível um adorador não fazer barulho. Cadê o glória? Glória! O povo de Deus é um povo pentecostal. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Você está aqui porque a graça do Senhor te alcançou. E já que você veio, deu melhor. Aleluia! Se é para louvar, vamos fazer bem feito. Se é para adorar, vamos adorar tudo melhor. Aleluia! Pode faltar, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oi, querido santo! Aleluia! Deixa eu falar com o som dessa noite, o Deus do Senhor está aqui, não! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Comemorou a vitória, humilhando o aradão Deixa o crente adorando, curando e machando Se levantando, quando é de Deus Tem que te ajudar, não deixa tudo de lado Não fica ganhado, não é? Comemorou a vitória, dá prazo feliz Comemorou a vitória, dá prazo feliz Comemorou a vitória, dá prazo feliz Se levantar, entra prazo feliz Se levantar, entra prazo feliz Se levantar, entra prazo feliz Comemorou a vitória, dá prazo feliz Comemorou a vitória, vem a ser Aleluia! Aplausos Amém.